Fala aí, humanos! Como é que tá todo mundo aí? De Buenas Memo? Porra, legal pra caralho que vocês tão bem, viu? Eu espero que vocês tenham respondido, assim. Quando eu pergunto, vocês respondem aí em casa. Tá tudo bem, galerinha? Balança a cabeça. Legal, que bom, maravilha. Pô, que felicidade. Galera, como todo mundo sabe, a gente tá recrutando gente pra CDZ. Então a gente vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu vou ignorar a galera que vem com o PR400 aí, querendo super todo o evento, porque a gente não tem. Então eu vou preferir pessoas que têm disponibilidade e vontade. Fala aí, manda uma mensagem pra gente. Manda mensagem pra mim no canal do YouTube. Manda mensagem pra qualquer um dos administradores da tropa. Ó, eu vou clicar aqui na tropa. Ei, filho da puta, não quero clicar nisso não, caralho. Ó, eu tenho duas mensagens não respondidas. E eu vou falar um pouco sobre algumas mensagens que eu tenho recebido aí. Esse vídeo não vai ter nem batalha, vai ser só conversa. Ó, vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Pro My Lord, Ice Gert, Kid Mako. Pra mim é mais difícil mandar. Mas pode mandar o Lux, o Biel. O Biel tá sem jogar também. O Fock tá 4 dias sem jogar. O DDD sou eu. Se quiser mandar mensagem pro Alisson também, o Takarimoto, pode mandar. Vou colocar ele como administrador aqui. Inclusive, parabéns, você foi promovido ao vivo, cara. Pode mandar pro Christian e pra Ana. Qualquer uma das pessoas. Todos eles têm potencial pra convidar vocês pra participar do evento. Aqui tem 23 lugares. Pra participar do evento, não, perdão. Pra participar da nossa tropa. Aqui tem 23 lugares, mas só que algumas pessoas vão acabar saindo. Porque tem dois fakes meus. Tem um fake do... Do... Do Michael, beleza. Demorou, vocês não precisam saber disso. Então tem espaço. Manda mensagem. A gente quer pessoas comprometidas, que querem aprender e começar a jogar. Segundo, estou recebendo muitas mensagens sobre como que se faz troca. Tem um vídeo no canal que é sobre fazer troca. Depois que foi implementado esse novo sistema de trocas. Porque tinha um antigo. Subimos um vídeo no canal falando... Subimos, eu falo sempre no plural, mas só eu. Tem um vídeo no canal falando de como que você troca. Você só pode trocar monstros de raridade iguais. Então se você for lá no BC Rank, tem essa dica nos meus vídeos de BC Rank também. Bem, se você for trocar dois especiais por um super, primeiro que você tem que ter um super para trocar um super. Você não pode dar dois especiais por um super, sendo que você não tem um super. Então você precisa ter um super feeder, certo? Ou feeder, ou algum super para você dar naquele super que você quer. Então, você vai lá, oferece dois especiais e o cara aceita. Você vai dar os seus dois especiais maximizados por dois especiais quaisquer dele. Pode ser especial 2x, 3x. O cara vai escolher. Se ele quiser te dar um especial de upa pet, de nutrir pet, de evoluir pet. Ou aqueles especiais que você ganha nos eventos de 10 dias. Ele pode trocar. Beleza, você vai lá e oferece dois 5x por um pet de evento. Aí você vai ter que maximizar esses 5x e vocês já sabem como que vê se o especial é 5x, 2x ou 3x. Maximizou, você vai trocar pelos dois dele que não estarão maximizados. E você vai dar o seu super feeder para ele. E ele vai te dar o super que você quer. Nesse caso, são dois dias de troca. Você vai dar dois super, perdão. Você vai dar dois especiais por um super. E aí, no primeiro dia de troca, você vai dar os dois especiais. No segundo dia de troca, um super. Esse tipo de troca não é incentivada pelas pessoas do BC Rank. Porque se alguém te der um bad trade nesse tipo de troca, é por sua própria conta e risco. Você não consegue nem dar um flag no filho da puta lá. Então, tomem cuidado. Se o cara tiver um flag, já nem aceita. E tenta ver, porque não é... Você pode tomar calote. Isso é fato. Você pode tomar calote. Então, tem que tomar cuidado. Já fiz várias vezes e a maioria delas deu sempre super certo. Mas não vou dizer que você vai ter isso super certo sempre. Então, tome cuidado quando você for fazer esse tipo de troca. Não tem como você oferecer dois supers por um ultra se você não tiver um ultra para dar. Não tem como você oferecer dois ultras por um épico se você não tiver um épico para dar. Então, só faça a troca se você tiver os monstros da raridade que você quer. Então, se você é um novato e quer logo um super, você não vai conseguir um super se você não tiver um super. Beleza? Ponto. Agora, outra coisa. Como se inscrever nos eventos? Para se inscrever nos eventos, você tem que necessariamente ser o administrador da tropa. Ou que o seu administrador da tropa se inscreva no evento para você. Então, você vai chegar lá e vai clicar no ezinho ali em cima no canto. Aqui vai aparecer a tabela de classificação do evento. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas não custa nada eu falar sobre isso porque é rápido. Gerir a agenda. Aqui, como está em azul, é porque eu já adicionei todos os horários. Então, a minha tropa vai participar de todas as batalhas nesses horários. Se você está vendo esse vídeo agora, você é administrador da sua tropa. Ou então, se você não tem tropa, mas vai criar uma para participar desse evento. Você vai ver aqui que quando você marcar todos esses horários, a próxima batalha você não participa. Porque você precisa de um tempo de duas a três horas antes da batalha para conseguir se inscrever nela. Então, às vezes, você se inscreve na batalha, mas você não participa da próxima. Você tem que se inscrever na batalha antes de umas duas horas, duas horas e meia e várias vezes dar um bug assim. E aí você acaba perdendo alguma batalha e não consegue se inscrever. Se você está em uma tropa X e você é só membro, não é administrador, você não tem como se inscrever nas batalhas. Aí você tem que conversar com o seu administrador. Se o seu administrador não inscrever sua tropa, você vai ter que sair da tropa e procurar uma outra tropa que participe do evento. Mas você só pode trocar de tropa uma vez depois que o evento comece. Você já está dentro do evento. Você saiu dessa tropa, se você entrar na próxima, você não vai poder sair da próxima até acabar o evento. Até você receber essas recompensas por aquele evento. Não é nem quando acabar. Geralmente tem dias que você demora, sei lá, 24 horas para mais para conseguir sair da tropa depois que acabou o evento. Então tem que pensar nisso. Então essas são dúvidas recorrentes que muita gente me pergunta. Como que eu me inscrevo no evento e como que eu faço troca? Eu posso gravar um vídeo depois de como fazer troca. Mas se você pesquisar no canal, se você tiver vontade, você vai achar. Tem pouco mais de 100 vídeos aqui no canal. Você não vai demorar nem 5 minutos para achar o vídeo de troca. Beleza? Então esse evento agora é o Battle Royale. Talvez eu grave alguma coisa dele aí só para mostrar. Porque esse evento é gastando energias. Ele não é por vitória e nem por troféus. Os troféus vão contar no individual e as energias vão contar para a tropa. Então quanto mais energia você gastar, mais troféu para a sua tropa. E menos troféu para você. Então o importante agora é torrar as energias. Então você conversa lá com o administrador da sua tropa. Provavelmente vocês devem ter um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, sei lá, alguma forma de comunicação. E aí vocês bolam as estratégias. Demorou? Então é isso aí. Três assuntos importantes nesse vídeo. É porque agora eu vou fazer um resumo, né? Vocês já viram o vídeo inteiro? Não preciso resumir. Então, mas é isso aí. Troca por raridade. Que a CDZ está recrutando. Não se esqueça disso. E como se inscrever nos eventos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Cinco minutinhos aí. Um bom Battle Royale para vocês. Se divirtam-se com responsabilidade. Não bebam, não se droguem. E... Não, faz o que você quiser, mano. Eu não sou o pai de vocês. Falou, galera. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostra para todo mundo. É muito nóis. Falou, tchau, tchau. Tchau.